Oh oh, oh oh oh, oh oh Só porque não é lão só a coleção Se é popinho fica como? Pousado, achar que é fácil viver essa vida, né? Uns que me gorou Quando eu cortei o tratou Ventanas de cem Quantas vezes Que a VT entortou Reflexo no retrô Foi mó entretenimento Quando no grau não é basso Sou piloto de fuga Vai ficar pra trás que nóis vai levantar poeira Não pega não, na quebrada desfruta Tô descendo escadão, fumaça na favela inteira Qual, qual, qual é, qual foi Tá filmando os braços pilotando De chinelo e sem caminho Desconfiam que nóis tá roubando Fala que eu tô traficando Fala que nóis tá clonando Depois de ver nóis trocando Fala que eu tô traficando Fala que nóis tá clonando Depois de ver nóis trocando Quantas vezes cê acha que nóis trocou de foguete? Quantas cores de foguete nós já teve? Muitas, né? Quantas vezes nós passou na pontinha, cortou o beco, desceu o escadão E a VT como? Perdida Os rocãs como? Um pra esquerda, outro pra direita Perdido Uns que me goou Quando eu cortei o trator Vem tonas de cem Quantas vezes Que a vida entortou Reflexo no retrão Foi bom entretenimento Quando o núvel a lá passou Uns que me goou Quando eu cortei o trator Vem tonas de cem Quantas vezes Que a vida entortou Reflexo no retrão Foi bom entretenimento Quando o núvel a lá passou Ó, 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 ó Amém.